Fala galera mais um vídeo aqui no YouTube Dark Game traz um torcedor para mais um vídeo e hoje gente estou aqui gravando mais uma playlist de jogos diferentes e hoje gente nós vamos jogar aqui mano de proteção do presidente vocês estão ouvindo aqui mas botou no editorial só que gente eu já julguei já mano então bora lá então bora lá bora virar agora oi caraca mano bora lá agora eu fico matada gente foi na mancha bora lá bora lá bora lá bora vem bora lá gente me disse que eu fui lá espirre aqui se tiver ouvindo barulho ignora mas eu acho que não tá ouvindo não protegeu ninguém vai matar o presidente não ignora tá gente porque tá descarregando eu esqueci de gravar o vídeo aqui ó gente bugou gente não aceitou nele parece que eu não parei de visita ó direto não quero não quero não quero gente não quero e gente vocês gostaram de dar então gente que tá aí na tela se não que se não apareceu gente é porque eu não consegui editar mas se gostaram deixa o like aí é anúncio não é anúncio não é anúncio não mexer não mexer não é anúncio não mexer não mexer não mexer não mexer não tem que eu vou ter que empurrar ele e aí tem uma bexiga sou forte até derrube a bancada ali é gente o jogo tem anúncio é você percebeu o jogo tem anúncio não me culpe hein É o jogo Gente Vocês estão ouvindo minha voz Direito Gente ó Eu vejo meus vídeos e minha voz tá muito baixa Minha voz tá boa Comenta aí Bastante Eu vou até ver aí Nossa Me enxorguei mano pra derrubar Ó Essa parte aqui eu gosto Vamos lá Vou pro lado Mas já passei nessa fase De carregamento É gente Agora lá Olha lá Já coloquei aqui mano pra carregar E a gente tá jogando Carregando Cuidado com isso Eu sou uma criança também né Tem que tomar cuidado com isso Só que eu conheço Eu tenho que derrubar aquele Eu não posso falar palavrão Porque é proibido né velho Ué Mano bugou A gente bugou de novo mano Ele atirou E se você estiver E se você estiver mano ouvindo mano Barulho de meninos aqui falando É Meus colores estão aqui Gente mano Como assim eu ganhei Mano tem um ali ainda Tem um É isso Ah Nada não Tem que mudar na noite Bora continuar Gente Esse daqui é simples Bate Vai 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 Estona Não Profissional Não Respeita gente Não Respeita velho Não Respeita velho Respeita velho Ó gente Respeita velho Nossa Ela tá online Ela tá online Sabia que a gente online Ela não gostaria A gente vai lá Peraí Bora lá Entendi Pra derrubar Ah gente Gente aérea Nossa Tem que acertar nele Quebrei a câmera A câmera cai em cima dele Essa câmera é pesada E aí Quebrei a câmera A câmera cai em cima dele A câmera cai em cima dele Essa câmera é pesada Nossa Mano o presidente não morreu Agora Agora essa parte que eu gosto Ok O filho tá imortal Eu sentei aqui Tem que ser bem no meio Gente esse cara aqui não morre gente Olha 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 O que que minha mãe conseguia? Mano pra que eu vou usar uma capaça de moto pra me proteger? Ah mano Mas eu acho que a pata do presidente Ai 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 Bora lá 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 A gente pegou Gente ó Se vocês quiserem baixar esse vídeo Eu vou deixar ele na descrição Nossa Salvei e não salvei nem ele gente Eita Ai mano Comecei a ouvir Tem que se danar nele gente O Acerta no meu pé Não Eu salvei ele Eu salvei ele Mano me desculpa Eu vou danar nele gente Claro Eita Eu vou danar nele Vamos lá Vou parar Eu vou parar O que 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 eu vou fazer Esse barulho aqui ó Do naro 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 Quero Eu acho que eu vou voltar Eu acho que você pegou o flash aqui Nossa Nossa Minha namorada Gente, mano Tem que sair Vai dar merda Vai dar merda Ah, gente Nossa Pera aí Que me jogaram aqui Alguns sites Pera aí Aqui a conta dela Aqui Olha aí Ah, é a conta da pinha Minha namorada E olha a minha E olha a minha E olha a conta dele E olha a minha E eu E olha a minha Ela e a minha E olha a minha E olha a minha E olha a minha E olha a minha Bora lá Bora secar aqui Ah, minha Ah, minha Namorada Gente, deixa eu fazer Prazer Em paz Ok, já vim aqui Ah, gente Bora pegar Prazer Vai, lupa Vai Ah, gente Não posso Caraca Caraca Nossa Isso Que é isso que a pessoa rica Caraca, mano Ok, gente Bora lá Vai Lá Gente, olha Gente, eu vou ir à última Essa é a última, tá, gente? Essa é a última, tá? Então, gente, eu mando fazer um vídeo, espero que vocês tenham gostado, mando se gostou, se inscreve no canal, e... Falou!